Olá pessoal, estamos aqui na nossa jornada sangue indígena, nenhuma gota a mais do nosso 24º dia. Na Suíça nós tivemos ainda também três dias muito intensos, onde a delegação, nós tivemos que nos dividir para poder darmos conta de todo esse processo. Nós tivemos um grupo que foi para Genebra, onde em Genebra nós tivemos uma reunião lá na ONU, com a diretora dos direitos da ONU, de direitos humanos, onde nós trouxemos todas as violações de direitos, assassinatos de líderes, e ela se mostrou bastante preocupada com toda essa situação de negação de direitos e assassinatos, principalmente. Nós tivemos uma reunião também ainda em Genebra com um grupo de empresários, onde nós trouxemos o alerta de todo esse perigo que tem caso seja ratificado o acordo de livre comércio do Mercosul. Então nós colocamos para eles também que eles, enquanto empresas, enquanto investidores, têm uma responsabilidade social muito grande com a questão ambiental e com os direitos humanos. E colocamos a nossa preocupação e eles se colocaram também de ver de que forma que a gente possa estar avançando no sentido de garantir, dentro dos acordos já firmados entre as empresas que eles têm no Brasil, essa responsabilidade social corporativa, mas de respeitar a parte de demarcação das terras indígenas e da consulta dos protocolos, livre e breve informada, mas em particular os protocolos de consulta de cada povo onde há esses investimentos. Na parte da noite nós fomos para um evento na universidade, onde nós podemos relatar, trazer a nossa mensagem da jornada, tivemos várias perguntas, uma delas foi muito legal, que foi um diplomata do Brasil colocando todos os pontos de dados que o Brasil ratificou a própria declaração dos povos indígenas na ONU, que ele é signatário da Convenção 69 da OIT, que tem feito os processos de demarcação das terras indígenas, enfim. Tanto eu quanto o Cretan e Célia colocamos os nossos pontos de vista e pedimos para ele também atualizar os dados, ele como diplomata e já para esse governo que completou 11 anos, os dados que vieram foram de anos anteriores e que a gente sabe que para esses 11 anos o genocídio está sim institucionalizado no Brasil, os processos de demarcação estão paralisados, então o que ele trouxe enquanto diplomata naquele evento, tentando até nos constrangir, a gente acredita que foi o inverso, porque isso são de anos anteriores e que esse governo vem tentando legalizar todo esse desmonte também dos próprios dados que ele trouxe. Então foi importante a gente ter esse posicionamento nosso da real situação hoje do perigo, que está o ambiente do perigo, do que está todos os defensores de direitos. Saímos da Suíça e hoje é nosso primeiro dia na França, já em Paris. Fomos, viemos de trem, toda a delegação, chegamos ao hotel, depois de todos se acomodarem, nós tivemos um jantar, e um jantar delicioso feito pela Márcia Tiburi, a qual a gente quer se mandar um forte abraço para essa guerreira maravilhosa que trouxe palavras fortes que juntaram com a nossa resistência dos povos indígenas. É isso, gente, continue acompanhando a nossa jornada sangue indígena. Estamos no décimo país, quase em reta final do nosso retorno ao Brasil, mas seguindo sempre na nossa resistência.